O Pequeno Mundo dos Que Amam a Cruz de Cristo Muitos apresentam-se a Jesus agora como apreciadores do seu reino celestial, mas poucos querem levar a sua cruz. Há muitos sequiosos de consolação, mas poucos da tribulação. Muitos companheiros à sua mesa, mas poucos de sua abstinência. Todos querem gozar com ele, poucos sofrer por ele alguma coisa. Muitos seguem Jesus até ao partir do pão, poucos até beber o cálice da paixão. Muitos veneram seus milagres, mas poucos participam da ignomínia da cruz. Muitos amam a Jesus, enquanto não encontram adversidades. Muitos o louvam e bendizem, enquanto recebem dele algumas consolações. Se, porém, Jesus se oculta e por muito pouco os deixa, caem logo em queixumes e desânimo excessivo. Aqueles, porém, que amam Jesus por Jesus mesmo e não por própria satisfação, tanto o louvam nas tribulações e angústias como na maior consolação. E, posto que nunca lhes fosse dada a consolação, sempre o louvariam e lhe dariam graças. Ó, quanto pode o amor puro de Jesus, sem mistura de interesse ou amor próprio. Não são, porventura, mercenários os que andam sempre em busca de consolações? Não se amam mais a si do que a Cristo os que estão sempre cuidando de seus cômodos e interesses? Onde se achará quem queira servir desinteressadamente a Deus? É raro achar um homem tão espiritual que esteja desapegado de tudo. Pois o verdadeiro pobre de espírito e desprendido de toda criatura, quem o descobrirá? Tesouro preciso que é necessário buscar nos confins do mundo. Se o homem der toda a fortuna, isso não é nada. E se fizer grande penitência, ainda é pouco. Compreenda, embora todas as ciências ainda está muito longe. E se tiver grande virtude de devoção ardente, muito ainda lhe falta, a saber, uma coisa que lhe é sumamente necessária. Que coisa será esta? É que, deixado tudo, se deixa a si mesmo e sai totalmente de si, sem reservar amor próprio algum. E depois de feito tudo que soube fazer, reconhece que nada fez. Não tenha em grande conta o pouco que nele possa ser avaliado por grande. Antes, confesse sinceramente que é um servo inútil, como nos ensina a verdade. Quando tiver descumprido tudo o que vos for mandado, dizei, somos servos inúteis. Então, sim, o homem poderá chamar-se verdadeiramente pobre de espírito e dizer com o profeta, sou pobre e só neste mundo. Entretanto, ninguém é mais poderoso, ninguém mais livre que aquele que sabe deixar-se a si e a todas as coisas e colocar-se no último lugar. Ar состояниi da minha família Ar Ar